Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma atividade de judô. Vou estar passando quatro técnicas básicas, tá? Sendo duas em pé, um golpe de yashi e um golpe de koshi e duas técnicas de queda, o shirokemi e o yokokemi. Vou estar demonstrando agora para vocês a primeira técnica, que é o osso otogari, tá bom? Para isso, vamos utilizar dois objetos para simular a perna do seu adversário, tá certo? Primeira mão, se você é canhoto ou destro, a mão dominante vai na gola, a outra mão vai vir na manga do seu adversário. Essa é a maneira de pegada, tá certo? A mão da manga, você vai dar o primeiro passo à frente, perna que ficou lá atrás, você vai passar lateralmente a sua e a do seu adversário, um leve desequilíbrio para um lado, bateu a perna lá atrás, voltou, o pé não toca no chão, só quando voltar. Vou executar para o outro lado, mão esquerda na gola, mão direita na manga, pé direito à frente, passou, pé não tocou no chão, voltou. Essa é a demonstração do golpe osso otogari. Vou iniciar agora o golpe ogoshi, que é um golpe de quadril. Posição inicial, a mão que está na gola vai lá para as costas do meu adversário. O mesmo lado, o meu pé, vai para a frente do pé dele. Agora eu faço um giro com o quadril, dobro os meus joelhos, estou abraçando o meu adversário e o braço dele está envolvido na frente do meu tronco. Vou levantar o quadril e fazer um giro com o meu adversário, sempre puxando o braço dele e olhando para a ponta do meu cotovelo. Dessa maneira eu vou conseguir projetar ele à minha frente. Essas são as duas técnicas de achiwasa e cochiwasa. Agora vamos iniciar as duas técnicas de queda. Mas antes disso eu preciso que você pegue um colchonete, um cobertor, uma almofada, algo para que você não tenha contato direto com o solo, tá certo? Essa é a posição que eu vou mostrar, se chama o shirokemi, que é a queda para trás. Os alunos que já conhecem a posição podem ficar de maneira agachada e quem não tem o conhecimento da técnica vai realizar ela sentada. Eu vou demonstrar as duas maneiras. Primeira de forma agachada. Agachou, braços esticados à frente, olhou para frente e vai projetar o corpo para trás, dessa maneira. Voltou. Agora vou demonstrar a maneira sentada. Pernas estendidas, braços estendidos. Sempre lembrar do queixo no peito. Jogou o corpo para trás. Agora vou demonstrar o yokokemi, que será a nossa segunda queda. Os alunos que já conhecem a queda permanecem agachados. Se você vai cair para o lado direito, passa a perna direita à frente. Vai cair para o lado esquerdo, passa a perna esquerda à frente. Lembrando que o braço tem que ficar estendido. Nunca flexiona o braço. Tá certo? Vou demonstrar a técnica. Essas foram nossas atividades de hoje, garotada. Espero que vocês pratiquem bastante. E um abraço do Sensei Gabriel.